E aí, salve família, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo, esses reacts de quarentena estão me rendendo muita, muita, muita coisa. Bom mano, vamos lá, é o seguinte, eu recebi aqui uma proposta pra me reagir a um vídeo de um cara que eu não conheço, que chama Kante, eu acho que é Kante vs Vini, é uma batalha, eu acho que é a batalha número 184, batalha da aldeia de Barueri, eu não sei, não conheço, de verdade eu não conheço, mas eu vou abrir aqui o vídeo junto com você e espero que você goste, se você gostar já sabe, compartilha aí mano com um amigo seu, vai lá, fala pra ele assinar o canal, quer que eu faça reacts assim, contínuos mano, então é só pedir pro seu amigo se inscrever aí, dá uma força, o canal crescer que vai ser react direto, beleza mano, então aqui, vou abrir a tela, nossa nova área de trabalho aqui dos react, vou dar o play e partiu. É da hora mano, o hip hop é massa. Bora. Bravo, brabo. Bra... Ô metrô Itaquera velho, perto, caraca. Bora lá. Quente, quente, é quente, quente. Vamos lá, vamos ver qual que é a fita. Boa noite, pata. Bora. Bora. Tempo. Você sabe mano, que eu inicio fazendo improvisação. Esse beat é da hora, o cante elabora, mano, rima na sessão. Meu rap te atravessa, aqui você não versa, cê não arruma não. Ganho a batalha do quilo, mas aqui você vacila, eu te mato porque nesse filme, mano, eu sou vilão. E eu sou verdadeiro, eu te mato meu mano, porque eu faço beat até no violão. Meus versos de álbum, sua mente, quando você diz que é MC, você somente, somente rima na hora, pra você ver que o cante não decora, elabora e não vai embora antes de acabar com a sua vida. Apemaria velho. Eu vou dar um pedaço pra cada um que tá na plateia, já que não tem ideia, mas você tá ligado, meu mano, eu vou nesse momento. Pena que vocês vão ficar sem conhecimento, porque esse cara não armazena nada. E quando faz rima, domina, tá fazendo flipada. Ahhhh, velho. Caraca. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caraca. Do anão que deixava. Eu não deixava. Caraca, velho, é muito rápido. Caraca, velho, é muito bom. Caraca, velho, é muito bom. Passa meu freestyle, meu truta. Ei, tá ligado, mano? Que eu sou freestyleiro, é tipo nota de violão, que mudou sol ou na chuva. Porque o rimo o dia inteiro, entendeu? Amigo, ultimato. Passa meu freestyle, mano, é o artefato. Você sabe que eu chego rimando nessa base agora, mano? Você sabe que agora já tá o ultimato? Puta. Acorda, meu parça, que eu faço rimando, mano, pros finéis. É tipo nota de violão, não é de escola. Mas só nota muito zero. A minha é nota 10. Uuuh, meu irmão. Pegou pesado Vamos ver parça, vamos ver parça, ainda não acabou Vamos lá, vamos ver, o Vini vai começar agora Então o Vini vai começar Mano, os cara tá muito pesado Ele tá produzindo os baratos na mente, tá ligado? Ele tá assim, ó, ele tá deixando o cara pá Ele tá, mano, o que a gente tá, tipo Ele tá dando uma, mano, eu falo Puta, eu vou pegar agora esse cara na ferida Ele tá tipo, mano, calma aí, calma aí Intervalo, não foi eu, tá? Não foi eu, aqui foi contínuo Falei, eu falei Eu tava já, tá ligado? Ele tava só Vai chorar, Vini? Pô, velho, não chora não, Vini, relaxa Fala o que quer, escuta o que não quer, velho Mais uma Mais uma, mais uma Ó, agora vai trocar a batida Vamos trocar o beat no bagulho Troca o beat, troca o beat, vai Ó, eu não te mico, eu me inspiro Tem a diferença, eu rimo no improvisado Só que se você não faz app pra inspirar os menor Cê tá fazendo rap errado Essa que é a diferença A sua fritária em você se fudeu Eu me inspiro, se eu imita ou iminei Essa é a diferença, eu me inspiro, mas eu quero ser eu Ó Em cima dessa batida Cê é pra inspirar os menor Mano, olha você, minha missão comigo concluída Pô, cê tá ligado que essa ainda falha Pode ver que é que uma improvisada Tá por aqui só às vezes a gente engasgar na batalha Pode engasgar, não tem problema Porque cê sabe mano que eu não retalho Não tem problema você engasgar Você cavar porque o ser humano é falho Mas eu faço o meu freestyle E você tá ligado Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eles fazem, eles são Eles devem ser muito amigos, tá ligado Porque uma, um tem que queimar o outro Porque isso é uma batalha de rima Mas o cara, tipo assim Ele coloca você a entender que Tipo, beleza O cara tá errando Ele não conseguiu pensar, tá ligado Num bagulho E aí o, tipo O Kant, eu tô falando Aí o Vini pegou e falou Não, suave, você errou E pá e pum Isso é normal Tipo, ele podia ter aproveitado isso, tá ligado Então eles devem ser muito amigos, velho Na moral Mano, isso é massa aí mesmo Ó o gordão aqui atrás Aqui, ó Ixi, Maria, bichão Beijo no nariz O que que você tá com a queijo No contra o Vini Isso é medo ou é isso é respeito Ó, ó, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó É Você sabe Passa aqui, mano Na hora do começo ao fim Que rima a foda de 2016 Que o Corão mandou pro Jim Ó, ó, ó Você tá ligado, mano Presta atenção Aqui em cima da batida Claro que eu te respeito, mano Você faz parte dessa família Tá ligado, eu da família Eu faço o meu freestyle agora Mano, você sabe Agora que é repetido Eu sou da sua família Mas eu cheguei Se prepara Eu virei o preferido Entendeu? Mano, eu te bato na base Eu faço minha rima Aqui na levada Você manda todos trocadilhos Toda semana E ninguém aqui fala nada De novo isso Pelo amor de Deus No improvisado Como você é o favorito Se eu que sou o Gru O malvado Você tá ligado, mano Para casa ficar com o Puff Você não é o Minion Eu te deixo em off Ah, ele é o Gru Tá ligado Eu faço o freestyle agora Você sabe Minha rima é muito bela Você fala que é o Gru Na verdade é o Minion Porque contra o O Vindo canto sempre amarelo Entendeu? Ah, velho Dois a dois, irmão Na moral Dois a dois Ou do um a um Quer dizer É, ó Aí, tá vendo O que que eu falei De ele ter aproveitado A situação Não aproveitou Tomou-lhe uma Tomou-lhe uma Rapaziada Terceiro round Pesado na casa E geral Que prestou atenção E curtiu as rimas Eu quero que faça Muito barulho e respeito Para as rimas De Vini Certo Certe Repetindo Ah, na moral Vini Vini Certe Vini Vini Certe Rapaziada O MC pediu mão Então, por favor Respeito ao MC É direito dele Sem cheia Levanta a mão Por favor Quem curtiu as rimas Vini Aqui, ó Ó Tô de olho, hein Bob, olha aí Tô de olho, tô Ok, abaixou Cante Mano Oh Mano Mano Pede 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 Rapaziada Eu quero barulho E mão pra cima Para o Vini No 3 1, 2, 3 Barulho e mão pra cima Para o Cante No 3 1, 2, 3 Olha, o Cante foi bom no final Tá ligado Ó, rapaziada O Cante mandou muito no começo Tá O Vini vacilou O Vini devia ter É, é Aproveitado a situação Que o Cante Ele, ele Falhou, tá ligado Só que ele Não Não jogou Não retrucou Não fez o bagulho em cima Do que deveria ter feito Tá ligado Eu acho Eu não manjo Eu não conheço Esse tipo de De rap Tá, essas batalhas É massa, véi Os caras mandam muito Mas assim Ó, Vini Eu acho que você devia ter aproveitado Você teria ganhado sim Round Na moral, mano Agora eu quero que você fale Me comenta aí O que você acha Será que o Vini Teria ganhado o round Se ele tivesse Aproveitado Essa pedalada Que o Cante deu Não sei, cara Minha opinião Porque Querendo ou não Sendo amigo Eles estão numa batalha Velho Os caras tem que mandar o papo Tem que mandar o papo Eu quero saber de você, mano Então comenta aí embaixo Depois me fala Beleza? Tamo juntos Lembrando que o link original Vai tá aqui na descrição É nóis Valeu aí Até o próximo vídeo Fui E aí família Aqui na moral O Mano Goods Falando na humildade Tá ligado? Vou fazer aqui Espero que você goste Depois desse vídeo aqui Que eu acabei de ver Espero que você goste Começa a se inscrever Se você curtiu Esse vídeo de verdade Manda pros seus amigos Pra nós fazer amizade Tá ligado aqui? A gente tenta foda Se você não gostou Então sai fora Eu não sou Jesus Pra agradar todo mundo